Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Pop da Shell do jogo Portal 2. Aqui mostra outras pops que existem. Temos esta aqui, que eu não sei dizer o nome. O Bebode e o Atlas. Estou ansiosa de abrir esta Pop, porque esta Pop traz aqui outra coisinha. Ó, traz um cubo. É a minha primeira Pop que tem outra coisa, além da Pop. E está aqui então ela. A segurar a arma. Aqui o rabo de cavalo. Lindíssima, a Pop. Ela normalmente vai ficar mais assim. Deve ser assim que ela vai ficar. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.